Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica muito legal pra vocês, como transformar o seu maiô em biquíni. Sabe aquele maiô velho que você tem lá na gaveta que você nem usa mais, que tá até perdido então? Hoje eu vou ensinar você a transformar ele em um biquíni pra você usar pra pegar o sol, pra sair, pra usar na casa, enfim. Bora lá? Então bora lá! Vamos lá começar. Peguei esse maiô que eu tinha em casa, já tava bem velhinho, e peguei uma calcinha de biquíni da parte de baixo e fui fazendo a marcação do tamanho que eu queria. Você pode usar a calcinha ou a parte de baixo do biquíni. Aí eu fiz a marcação com lápis branco, lápis de olho, e depois eu recortei certinho aonde eu marquei. Não esqueça que vocês precisam fazer essa marcação pra não ficar nem grande e nem pequeno, tá? Depois que eu recortei toda essa parte de baixo, eu ajeitei, coloquei pra um lado e vi com essa parte de cima que sobrou e cortei essa parte daí, sobrou um pedacinho, eu cortei pra fazer a parte de cima. Então eu não marquei porque eu já tinha ideia de como eu queria cortar. Aí eu peguei e cortei, perrente, e fiz tipo um topzinho, tá? Aí eu peguei e cortei. Aí essa parte que ficou dessas tiras, eu tirei a tira pra gente usar na calcinha. Aí eu peguei... Se você, se o seu biquíni não tiver tira, tu pode cortar a parte do pano do biquíni que sobrar. Aí eu peguei e tirei as tiras e peguei a calcinha novamente, costurei no lado, tá? Se você não quiser emendar uma na outra, você pode deixar pra depois só amarrar, fazer aquela parte de amarrar, sabe? Mas eu prefiro costurar. Aí eu peguei e ajeitei bem direitinho e costurei essa parte com linha e agulha mesmo. Não use cola porque não dá certo. Aí eu peguei e costurei bem a ponta pra não parecer, usei uma linha rosa pra combinar com o biquíni. Depois que eu costurei essa parte, eu emendei com a parte de trás novamente e costurei também essa parte. Aí eu tirei a medida pra ver se encaixava perfeitamente e costurei também a parte de trás com a parte da frente. Aí eu costurei novamente as beiradinhas, tá? Faça isso dos dois lados, o mesmo processo. Aí costurei e costurei, não tu costura bem, mana, não vai furar o teu dedo. Aí depois disso que eu costurei, eu costurei o outro lado também, fiz a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Se você souber costurar na máquina, melhor ainda. Eu não fiz bainha desse biquíni porque eu achei que não era preciso. Aí a parte de cima tá pronta, não precisa fazer mais nada. Vou mostrar pra vocês agora o resultado bem aqui nessa tela. Gente, eu coloquei... Vou mostrar que esse aqui é o antes e agora o antes e o depois. Ficou muito bonitinho, dá pra te amarrar aqui. Ou tu pode deixar desamarrar do jeito que você quiser. Eu achei dessa maneira bem fácil e simples, mas a da calcinha aqui do lado, como eu falei, você pode amarrar os dois. Sabe aquela parte do biquíni que tu amarra e faz, que fica tipo caído um do lado e do outro? Então tu pode fazer essa armação. Pode colocar um fio desse lado e um fio do outro, só pra você fazer a armação. Não precisa costurar os dois lados, entendeu? Acho que vocês deram pra entender. Eu não entendo muito de costureira. Eu faço isso assim na doida quando me dá na telha. Eu sempre gosto de compartilhar com vocês. Então ficou assim o resultado. O que vocês acharam? Não reparem nesse corpinho aí. Mas enfim, esse é o resultado do biquíni. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei. Achei que ficou bonitinho. Vou usar bastante, vocês podem ter certeza. E eu amo o biquíni que tem esse tomara que calha. Espero que vocês gostem. Tentem reproduzir aqui na casa de vocês. Tenha criatividade, porque pode ser que o meu biquíni não seja igual. O meu baiô pode ser que não seja igual que você tem na sua casa. É só você ter criatividade que vai dar tudo certo, amiga. Então testem na casa de vocês e me marquem lá no Instagram, que eu vou colocar aqui. Que eu quero ver o resultado do seu biquíni, tá? Então é isso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!